Bom dia a todos, gostaria de passar informações acerca de um fato que comoveu aqui a cidade de São Miguel do Tapuio e que um vereador da cidade teria se envolvido em uma discussão com a sua companheira enquanto eles estavam no nosso cascário aqui na cidade e no desenrolar dessa discussão que aconteceu com a tragédia aqui na cidade então teve um movimento de pessoas conhecidas porque a esposa companhia desse vereador era um ser tutelado aqui na cidade ela não era porque ela, segundo as informações que nós tivemos agora, ela ainda se encontra ainda no hospital tendo atendimento mas que as informações que chegaram até a gente aqui sobre esse fato foi de que eles tinham tido essa discussão na churrascaria e ela veio sair na motocicleta com uma pessoa junto com ela e mais atrás, em outro motocicleta, estaria em uma terceira pessoa quando eles saíram da churrascaria foram perseguidas, segundo informações, foram perseguidas pela pessoa de Netinho que foi a pessoa que veio a óbito já na madrugada, foram perseguidas pelo Netinho e a companheira dele, Maria Rita, ia mais à frente em uma motocicleta e a terceira pessoa ia em uma motocicleta já um pouco atrás quando ele via, essa pessoa relatou para os policiais que via na motocicleta e como o Jean retrovisou pôde observar que ele vinha em alta velocidade em direção a ela e bem como a Maria Rita, que vinha na outra motocicleta mais à frente ela conseguiu puxar uma motocicleta, foi quando ele bateu de leve na motocicleta dela, ela caiu e sofreu pequenas situações contudo, Maria Rita, uma outra pessoa que vinha com ela na segunda motocicleta, não tinha retrovisou não conseguiu observar que ele vinha logo atrás de forma para passar por sobre a moto pilotada por uma delas e assim ocorreu, ele veio e passou com o velho pilotado por ele em cima da motocicleta, das duas motocicletas e causando, infelizmente, graves em uma delas, cujo resultado foi transferido para a Teresina para que tenha tratamento médico hospitalar mais elevado e segundo informação se encontra em estado grave e diante disso ele fugiu do local dos fatos, ele estava escondendo uma localidade conhecida aqui por Palmeira de Baixo e na mãe de hoje foi encontrado já sem vida, possivelmente por tratar de suicídio, já que ele foi encontrado já enforcado e segundo as minhas informações levantadas, possivelmente